O presidente Lula escolheu o nome preparado para um ministério despreparado. O Camilo é o governador dos poucos que demonstrou preocupação direta com a educação de base e que teve um auxiliar de muita qualidade a professora Isolda, sua vice-governadora, atual governadora. Entretanto, o Ministério da Educação é, na verdade, um ministério que se dedica, sobretudo, ao ensino superior. E, sem uma mudança nisto, ele não vai fazer o salto que a educação de base precisa no Brasil. O MEC, a meu ver, mesmo com o ministro preparado, vai continuar sendo o Ministério do Ensino Superior e dando algum dinheiro para a educação de base, que continuará nas mãos dos quase 6 mil municípios pobres e desiguais, muito desiguais.